Veja como criar um efeito de perspectiva bem simples. Desenhe 9 quadrados com distâncias iguais entre eles, depois divida cada um deles com os ângulos apontando para o centro, como nessa figura. Então é só fazer um degradê com linhas paralelas, sempre escurecendo para a direção do centro. Para fazer um bom degradê, siga as dicas que eu dei no outro vídeo. Esse desenho é tão simples de fazer que eu resolvi mostrar para você. Se você tem dificuldade de desenhar perspectiva ou nem tentou, experimente fazer esse desenho. E esse é o efeito de uma perspectiva central com 9 ângulos diferentes. Aplausos Obrigado.